Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha épica Chamada A Fresh BJ Every Week É isso mesmo, o nome de corrida é esse, Jesus Estou aqui com a Gucci Crew, certo? Vários membros ali chamados e entraram aí de primeira na parada Também temos aqui alguns caras na call Estou eu e o Papoca, fala aí, Papoca Papoca aí, galera, é nóis Prisinho E aí? Lucas Oliveira, Luquinhas Fala aí, galera, beleza? E também o Brandon, fala aí, Brandon E aí, galera? Então vamo lá, galera, não conheço esta corrida, como sempre Ixi, meu Deus do céu, nossa senhora Eu não tenho o carro personalizado Será que nunca fiz não? O primeiro checkpoint é no ar ali? Não sei não, será que eu nunca fiz não? É, não, é, não É, não A corrida aqui, ele atualiza toda quinta-feira, às 11 horas da noite A mesma corrida? Ele atualiza Ele atualiza Ele faz uma nova em cima dessa aqui Caralho, que é muito louco, hein Ah, a antiga era lá Pode falar A antiga era lá no IA, no Maze Bank, eu acho Vou colocar o link da... Eita porra, o Baguinho você colocou com... Nem vi que esse cara tava ali, velho Eu fui totalmente errado aqui, ó Bati de cara com a porra de um carro aqui Você não tirou o... Acabei não mexendo ali E não tirei o... Como que é o nome? Caralho Trânsito Trânsito Acabei batendo de frente com a porra de um carro ali, velho Doideira Ficou só o nariz Então, lembrando que o link dessa corrida vai estar na descrição Caso eu não esquecer, eu tenho esquecido de algumas corridas Mas vamos me perdoando aí, que é muita coisa pra um cara só, mano Perdoa não Muita coisa pra uma cabeça só pensar Que o Baguinho é louco Vamos lá que eu abati, eu tô em décimo terceiro e nunca vou ganhar Mas é isso aqui só a corrida? É ficar indo pra lá e pagar que nem besta, é isso? Eu acho que não Porque o check point aqui mudou Não, 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 não Vamos lá então Porque até agora eu já tô ficando tonto Já tô me fazendo a reedição aqui do asfalto É que é da hora? Ah, vai tomar no... Ô louco! Chega aqui pra vocês verem Que foda, mano Meu videogame está querendo travar Já deu uma travadinha ali com muito lag Galera, eu tô tendo um problema de conexão E vocês não estão nem ligados, velho O netlock é foda O net da ba... Eita miséria! Olha isso, velho Que bagulho foda Caralho, coisa foda Tá aí, aonde que é o outro check point agora? É no chão? Não, é no container verde aí Eu peguei os dois da rampa Agora é só restaurar E você vai nascer em cima Ah, é só ir embora ali, ó Foi tragédia Eita que é o papo ok O bagulho é muito louco, velho Fiquei da... achei da hora aquela partezinha Então, o cara atualiza toda quinta-feira Provavelmente na hora que você entra nesse link A corrida já seja outra, tá? Então, vamos que vamos Que o show não pode parar Estou em décimo primeiro Buscando alguns caras ali já Até porque hoje é quinta-feira, né? Ou seja, hoje ele atualiza É, hoje à noite ele já vai atualizar Provavelmente na hora que você for jogar Não, não Ele já atualizou, tá? Já atualizou? Então só semana que vem Você vai ter uma semana pra jogar nessa corrida aí Provavelmente esse vídeo vai amanhã Para o canal, certo? Estou em nono Caso você não tenha um PS4 Esteja curtindo lá, né? É Caso você não tiver um Playstation 4 Na semana que vem E aí estiver curtindo Um GTA muito monstro ali Certo? Vamos lá então Acelerando o Fuerte Ah, não Ah, mano Eu bati É mentira um bagulho desse Meti o dente ali no bagulho De oitavo que eu tava Sétimo E já estou em décimo segundo Eu estou em décimo segundo agora Olha, foi prazer Boa, velho Boa, bispo Cheguei em terceiro Cheguei em quinto, velho Eu vou tomar um NC nessa desgrama Eu não tô com o carro personalizado Cadê a porra do... Caralho O Jack Ponte é lá em cima, né? Chupa É lá em cima Ah, tá aí Mano, é muito louco, velho Muito louco Muito louco a corrida Então lembrando que se você quiser jogar ela O link dela estará aí na descrição Pega Pega Uh, caralho Cheguei na bacia das almas Pra não tomar NC Então se você gostou dessa corrida marota Não esquece de deixar o seu like Se você gostou Mas ainda é um favorito desse vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionadas Não esquece de adicionadas Porque você não possa perder nenhum conteúdo E também as pages de GTA A qual faço parte Quero mais uma vez agradecer a todos Da Yagut Crew A todos que estão na cal Valeu, galera Valeu Valeu, Eda Valeu E também a todos os inscritos Que chegamos à época Marca de 76 mil inscritos Então é muita gente É muito da hora Valeu mesmo Amo todos vocês Sintam-se abraçados Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostadas e gordas E fui